A Secretaria de Educação de Londrina está com as matrículas abertas para a nova edição do Projovem Urbano. Programada para ter início em 6 de fevereiro de 2023, a iniciativa é voltada a jovens com idade entre 15 e 29 anos que não concluíram o ensino fundamental. Os interessados em se matricular no Projovem devem procurar até o dia 16 de dezembro a Escola Municipal Inês Corso Andreasa, localizada na rua John Lennon, número 78 no Conjunto Vivi Xavier. Para realizar a matrícula, é preciso levar o CPF, RG ou Certidão de Nascimento, assim como o comprovante de residência. No total, estão sendo oferecidas 60 vagas. Com duração de 18 meses, as atividades do Projovem serão realizadas na escola, de segunda a sexta-feira, das 18h50 às 10h da noite. Os jovens matriculados receberão todo o material didático necessário, além da alimentação.